Me parece que o encontro desses dois grandes pensadores aqui hoje se dá a partir de uma mútua afinidade e admiração entre ambos. São pessoas que compreendem muito bem e por isso nos fazem compreender melhor, a partir de posições sempre claramente de esquerda, a conexão necessária entre técnica e humanismo. Figurando as cidades como grandes conjuntos discursivos, como eu tinha dito. Daí a relação de embricamento que se dá na proposição feita aqui para a Flip entre arquitetura, paisagem e navegação. Portanto, a cidade como discurso, a cidade como fluxos materiais e imateriais. Muito bem. Então, eu passo a palavra primeiro ao arquiteto Paulo Mendes da Rocha. Eis que surge, e para nós é muito além de tudo, enquanto discurso dos feitos humanos comovente, a América. Porque vamos pular episódios e falar de tudo que sabemos já ao mesmo tempo, digamos. Uma reflexão convocativa. Hoje se vai a outros planetas, se não se vai diretamente com o corpo, se vai a estações orbitais fora do planeta. Há um pequeno engenho do tamanho dessa jarra que está em Marte mandando notícias. todos nós sabemos disso. Se vê na televisão, quando as naves, em 1500, vieram para cá, o cientista que disse que o mundo era assim, possível de ser circunnavegado, e era um pequeno calhau de matéria girando, desamparado, no universo, mas, digamos, não tanto desamparado, submetido às leis da mecânica celeste, esse cientista que disse isso foi condenado à fogueira. Parece que hoje é um pouco diferente. Se dá o prêmio Nobel, um milhão de dólares ao cientista que diz isso. Ou seja, quem somos nós e como pouco a pouco viemos nos tornando o que somos. Eu não queria me estender muito para nós podermos debater um pouco, mas esses são os horizontes que fazem com que se compare, ou se faça uma leitura comparada, nas aventuras humanas, com a descoberta da América. Como surge aqui, então, também, uma Paraty? É porque essas naves, e na época não se fazia, não havia técnica, cais, para atracar o navio, os navios fundiavam, como se diz, jogam os ferros e ficam no abrigo de alguma baía, algum território de águas tranquilas. Assim foi feita a minha cidade de Vitória, no Espírito Santo, também em 1500 e pouco. porque, assim, a frota pode estar lá, tranquila, nessa baía acomodada, e pequenas embarcações fazem o transbordo de lá para cá e de cá para lá, ou seja, de cá para lá, o interland ligado à frente do mar com ouro, diamantes, pedras preciosas, madeiras raras, sementes, especiarias, especiarias, riquezas. E de lá para cá, tanta coisa quanto possa ser, inclusive, a infame exploração do tráfico de escravos. Por que eu, arquiteto, estou preocupado com tudo isso, em vez de fazer os prédios que devo fazer? É que, para nós, pouco a pouco, nessa fantástica genealogia do conhecimento e da imaginação, arquiteto, defendemos, se fosse o caso, sem nenhuma ideia de heroísmo, mas, no plano do ensino, a questão da presença da faculdade de arquitetura no âmbito da universidade, como arquitetura sendo. Não quem desfruta uma forma de conhecimento que desfrute das técnicas, mas ela mesmo é solicitante. uma arquitetura que diz que o projeto é justamente pensar, antes do que fazer, nessa transformação da natureza. E, para poder entender tudo isso, nós temos que ter esse ponto de vista, essa posição do Paulo, frente ao progresso, frente ao futuro das coisas. Que não é uma fé cega no progresso, dizendo que o progresso vai trazer a felicidade para todos, que o progresso vai trazer a igualdade entre todos. não, o progresso é o desafio, é o nosso fazer, o nosso fazer é o grande desafio. E é uma página belíssima a propósito de um livro maravilhoso, escrito, estudando as populações das terras brasileiras. escritas por um dos maiores estudiosos do século XX, Claude Lévi-Strauss. Nesse livro, que em italiano se chama Raça e História, há um trecho ali maravilhoso que explica o que é o progresso. O progresso, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós conquistamos, é como jogar com os dados, não é? Jogar os dados numa mesa. Nem sempre o resultado será aquele número que vai levar a vitória. de vez em quando poderá acontecer, e assim também com o progresso. De vez em quando, o progresso nos liberta, mas com frequência ele nos tira alguma coisa. Mas nós, arquitetos, que projetamos, que pensamos que o mundo é habitável apenas se nós o tornarmos habitável, nós temos que ter fé naquela oportunidade única que os dados vão produzir. produzindo um sucesso naquele momento. Obrigada.